o pessoal quer trazer para vocês no vídeo de hoje é um lugar que eu sempre pensei em gravar mas nunca deu para gravar pessoal tava em reforma e agora pensa num lugar maravilhoso por isso convido você assista até o final pessoal muito bom principalmente você que gosta de conhecer cidades né nós estamos no Paraná cidade de Moarama noroeste do Paraná conhecido como capital da amizade por que capital da amizade devido ao seu nome o Moarama quer dizer lugar alto onde os amigos se encontram então nós estamos aqui nesse lugar alto onde os amigos se encontram Moarama capital da amizade vamos conhecer mais um lugar a partir de agora vem comigo você filma e fala cê é o bichão mesmo hein doido fala meus amigos do YouTube tudo bem com vocês me chamo Souza do canal daqui para frente nós estamos aqui na cidade de Moarama e eu vou mostrar para vocês pessoal mais um pouquinho aqui na cidade de Moarama pessoal sempre que eu vinha nesse bairro aqui nunca dava para gravar essa praça sempre tinha alguma coisa pessoal tava garpindo pessoal tava derrubando alguma alguma árvore plantando outra sempre tinha alguma coisa é verdade pessoal coisa boa é ter amigos né olha quero deixar um agradecimento aqui ao meu amigo ao meu irmão dessa caminhada Renata Reginaldo da de Donas Paraná Donas comunitário lá de Astorga sempre está indicando o nosso canal Para os amigos Vem sempre pessoas novas É indicado por ele Também a Beth Nunes Lá de Fortaleza Também que tem nos indicado A família inteira está vindo através da Beth E deixando ali seus comentários Só tenho a agradecer Como é bom ter amigos, né? Fora vocês todos que vêm E estão chegando e agregando Ao canal daqui para frente Pessoal, muito obrigado pela amizade Muito obrigado pelo companheirismo E também aos meus amigos Youtubers que sempre vêm Deixam seu comentário Sem pedágio por aí Madonna na estrada, Roraima na estrada Gente, são parceiros São amigos Que sempre estão ali nos apoiando E juntos nós cresceremos Nessa amizade Que a cada dia tem se consolidado Forte abraço para você E sabe como é que é Tamo junto Praça do Alto São Francisco, pessoal Olha que bonito ficou essa praça Eles deram reformada Como a maioria das praças Estão reformadas Olha aqui para você ver, ó Olha esse calçadão Como está bonito Olha que lindo, ó O pessoal vem ali das avenidas Como você pode ver Movimento bastante grande ali De ônibus escolares, ó Tem duas escolas pra lá Olha aí, pessoal Esse calçadão Que atravessa essa avenida aqui, ó Aqui vai para a área central De o Moarama Ó, por esse calçadão Porque a praça Ela faz um contorno assim, ó Então aqui, ó Como você vê Tem esse calçadão aqui Que eu vou dar um giro aqui Para você ver Ó no giro Ó Olha que lindo, ó Aí aqui tem Mais essa área aqui, ó Que bonito, ó E como sempre Como você pode ver Tem esses panquinhos Para o pessoal Sentar Isso aqui quando É a tardezinha Ou então um pouquinho Mais tarde Final de semana, gente É lotado isso aqui Como vocês já sabem Eu faço a filmagem Muito cedo, né 7 e 10 da manhã Agora Que é o horário que eu Levo a filha na escola E eu estou aqui Na escola A escola próxima Aqui no Alto São Francisco Então aproveitei E já vim aqui Mostrar para vocês Como ficou, né Essa reforma aqui Ó Como você pode ver Sempre A cidade de Moarama Pensa Né Nos seus moradores, ó Principalmente No lazer Das crianças Ó Também tem os banquinhos, ó Os pais ficarem sentados Aguardando Enquanto seus filhos brincam Ó Os paquinhos é assim, pessoal Olha aí, ó Tá vendo, ó Olha que legal, ó Que bonito E também pensa na Na saúde dos seus idosos, né Das pessoas que são De idade Ó Também Essa academia ao ar livre Não é só Para idosos Para todos Né Todo aquele que quiser fazer exercício Olha aí, ó Então sempre aqui no Moarama Tem uma área assim Sempre Na cidade Como vocês podem ver também Quando Algumas árvores vão ficando velhas demais O que que eles fazem? Eles plantam árvores Novas Ó Ávores novas Tá vendo, ó Sempre vão plantando Agora Olha que lindo, pessoal Ficou Descalçadão Essa área aqui E como sempre Também Vocês já sabem Tem banheiro É Olha aí, ó E com muitas árvores De fruta Né Sempre é plantado aqui Algumas árvores de fruta Como isso aqui, ó Pé de abacate Olha aí, ó Da mãe já despede abacate E aqui a praça do Alto São Francisco Olha aí, ó Tá vendo, ó Bastante árvores sendo plantadas Quando Envelhecem algumas E Jaboticaba Tá vendo aqui É um pé de jaboticaba Não sei se você conhece Mas essa Essa árvorezinha aqui De fruta A fruta Ela 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 dá aqui, ó Nos troncos Ai, que burro Dá zero pra ele Aliás, não é no tronco Como é que fala aqui Nos galhos, né Jaboticaba Tem bastante também E aqui, pessoal Tem vários comércios, ó Comércio Comércio Ó, aqui também Por ser cedo Não tá Não abriu ainda, né Que é uma elétrica de carro Ó, lá na frente Tem mais comércio Tem posto de gasolina Como você pode ver Ali tem um mercadinho Ali tem borracharia Ó, ali tem um Comércio de limpeza De sofá E a gente vai dando um giro E vai vendo, pessoal Negócio de comércio De pet, né Um mercadinho Que ainda não abriu Por ser cedo Panificadora Tá aberto ali Tudo isso Aqui nessa praça Ó, tudo aqui de frente Completo, pessoal Completíssimo Com esse lugar O posto de gasolina Tá lá na frente, ó Olha que maravilha E aqui tá Mais um vídeo Pra vocês aqui Das praças aqui De Umarama Olha aí Que legal Imagina pra quem mora Nessa região aqui, ó Olha aqui Que privilégio Dessas pessoas Que moram de frente Nessa praça, né Que maravilha Espero que tenha gostado, pessoal Aqui dessa praça Do Alto São Francisco Deixo o meu abraço Pra vocês Não se esquece De se inscrever no canal Deixar teu like E também deixar Um comentário Que você achou Dessa praça aqui Ok? Fique com Deus Até o próximo vídeo